Música Salve galera, começando mais um vídeo do canal Bota em Mochila Eu sou o Daniel Oliveira, futebol de Adema aqui hoje Estamos indo gravar para vocês mais um vídeo de Cachoeira Mas antes eu quero pedir para vocês, inscreva no canal, estoura o dedo no like Isso é muito importante para nós E no rolê de hoje, nós vamos estar fazendo um rapel na Cachoeira Estamos indo encontrar o nosso brother, o Sam Que vai estar sendo o nosso guia e o instrutor do rapel aí com a gente Então fica ligadinho até o final do vídeo que vamos estar mostrando tudo aí para vocês Tamo junto galera Obrigado Chegamos aí para superar o nosso brother E aí Sam Salve, tranquilidade Show É isso aí, o time está formado agora, só vamos Bora mandar um rapel na Cachoeira aí Nosso instrutor está ali atrás, o Sam Nós vamos aí hoje galera, conhecer a Cachoeira dos Grampos Conhecido também como Janela do Céu, outros chamam-se Cachoeira dos Ventos Fica aqui em Rio Grande da Serra, próximo aí de São Bernardo Um novo roteiro para vocês aí, só vamos Vou deixar o carro estacionado aqui galera Na estação aqui de Rio Grande Equipamento do rapel E o Jervo está testando ali já A cadeirinha ali do rapel Daqui a gente vai pegar um transfer que vai deixar a gente no início da trilha Para não deixar o carro lá, que é mais seguro E lá vai embora o nosso transfer Estamos dando início aí a trilha galera Mais ou menos duração de umas duas horas 3km Levando a corda do rapel E vamos embora Pô, nem para dar uma carona para nós Isso aí, você pode avisar uma pernada O tempo está dando uma firmada aí Está ficando favorável Estamos passando aí debaixo dessas torres de eletricidade aí No sentido da Cachoeira Rio Grande da Serra galera Vai dar uma enrolada ali na corda ali Para facilitar o transporte Carregar aquele rolinho ali muito ruim Nós achamos que estava bom galera Uma parte é seca, a outra é molhada O resto da trilha agora dentro da água ou seja? Dentro da água agora Então vamos nessa Aí, essa água está gelada demais galera Passando dentro desse estúdio que vocês estão trabalhando de ver aí O restante da trilha Vamos estar fazendo aí A parte molhada Tem que acompanhar agora o leite do rio aí Está gelado hein O nome desse rio que a gente está aqui galera É rio vermelho Tem esse nome aí Dessa coloração da água Vocês podem ver Mais à frente Nosso dia de sempre a gente consegue Ver porque fala meio que um poço né Parece cura de ferrugem Olha só a coloração do rio galera Fica um pouco mais fundo Essa cura de ferrugem O que você tem esse nome aí Rio vermelho E aí Jadema Está com medo de afundar? O leite do rio tem bastante pedra Tem que tomar bastante cuidado Para não torcer o pé aqui E olhar bastante para o chão Estou achando que já tinha acabado A parte de água Só ilusão A gente consegue contemplar Durante o trajeto Várias quedinhas de água Vindo cachoeiras né E olha que bacana A trilha é muito bonita pessoal Recomendo A gente anda um percurso Dentro do rio A gente vê que o tempo inteiro A paisagem muda né A gente contempla Algumas mini cachoeiras E é muito bonito Eu recomendo É impressionante Como a força da água Molda tudo isso Chegamos ao final Da nossa trilha Valeu muito a pena Todo o esforço Muito incrível Muito bonito E vou mostrar um pouquinho mais Para vocês aqui A gente vai ancorar o rapel O tempo fechou de novo Muita neblina Aqui na Rio Grande da Serra Serra do Mar Sabe que tem bastante disso Mas não vai impedir A gente mostrar para vocês A beleza desse lugar Preparando ali o nosso rapel Estamos aí na cachoeira Dos grampos Ou dos ventos Ou janela do céu Porque tem essa vista Lembra um pouco E pide de poca Lá tem um lugar Que é chamado também Janela do céu Olha o rio Que a gente veio seguir Pessoal Ele diz água Aqui nessa cachoeira Tudo pronto Vamos fazer a descida De rapel Para o PSI Inclusão E bota em mochila Só vamos Tchau 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 É isso aí galera Chegamos ao final De mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Na descrição do vídeo Vou deixar o contato Do nosso guia O Sam Ele faz vários esportes radicais Vou deixar as redes sociais Dez aqui na descrição Se não está entrando em contato Com gente fina Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa nos comentários Aqui a hashtag gostei E é isso aí pessoal Não deixe de se inscrever No canal Estouro o dedo no like Aproveitando Vai lá no Instagram Segue a gente também Vamos estar postando Algumas fotos da viagem E é isso aí Até a próxima Aê galera Olha o resultado Da trilha Não façam com tênis Tem que ser a bota É que eu esqueci a bota Dessa vez Não façam com tênis